Praticamente todo mundo já passou, tá passando ou passará por alguma situação difícil na vida. Mas algumas pessoas passaram por coisas muito delicadas que a maioria de vocês nunca imaginou existir. Hoje a gente vai ver alguns casos bem diferentes que a medicina ou simplesmente a curiosidade humana não conseguem explicar. Ou pelo menos, de certa forma, deixam aquela pulga atrás da orelha como é que isso foi acontecer, não é? Então vem comigo porque eu sou o Thiago Tareu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mulher com tumor gigante No ano de 2017, uma paciente deu entrada no Hospital Municipal Irmã Duce, na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Num caso extremamente grave em que diversos tumores, cerca de sete, se desenvolveram em seu organismo. E um deles era extremamente grande, localizado em um dos ovários, tendo cerca ali de 20 centímetros. Roseli buscava ajuda para realizar uma cirurgia de urgência para a retirada dos tumores mais severos. Mãe de três filhos, Roseli relatava que o seu drama com os tumores começou em abril daquele ano, com dores muito fortes no estômago que faziam procurar ajuda médica com uma certa frequência. As consultas relatavam sempre para situações mais leves, como dores estomacais ou até gases excessivos. Porém, em junho, a mulher fez uma bateria de exames que constatou o câncer, já tendo que ficar internada de imediato. Um vídeo postado por um dos seus filhos na internet viralizou em questão de poucos dias, tendo a notoriedade necessária para um assunto tão sério. Embora tenha recebido comoção e ajuda nas redes sociais, apesar de todo o processo de internação e transferências de hospitais, Roseli infelizmente não resistiu aos tumores. E aqui fica um alerta muito sério para vocês, meus queridos. Sempre que sentirem qualquer coisa de estranho, é melhor averiguar. Nem que seja necessário passar por mais de um médico para ter uma certeza do que você está ouvindo ali, né? Rara Síndrome de Barbersei Em mais um relato de uma brasileira, temos o caso de Kawana, uma jovem de 23 anos, que também viralizou postando vídeos sobre sua rotina e dia a dia no Tivitoque. Kawana foi diagnosticada com uma doença extremamente rara, chamada de Síndrome de Barbersei. Por conta de uma mutação genética ocorrida no gene Twist 2, a jovem sofreu displasia ectodérmica, quando diversas alterações ocorreram no corpo, deixando-o deformado. Quando nasceu, Kawana chegou a ser cega e foi desenvolvendo sua estrutura corporal de uma maneira diferente ao longo da sua vida. Desde a sua infância, a jovem sempre sofreu bullying em todos os locais que frequentou, seja na escola, faculdade ou em lugares públicos, chegando até a relatar ter apanhado de outras mulheres enquanto cursava faculdade. Porém, de maneira positiva, Kawana Dandara aprendeu a viver com a Síndrome Rara e tornou-se um viral no TikTok, conquistando quase 500 mil seguidores em seu perfil até o momento da gravação desse vídeo. Tendo-se desenvolvida com essa condição, felizmente Dandara não sente dores, mas teve seu desenvolvimento prejudicado ali devido à doença, né? Que sendo tão rara no mundo, sequer apresenta algum tratamento evidente até o momento. Ela sempre pratica uma bateria de exames regularmente e tem consultas com profissionais de saúde em diversas áreas. Na tentativa, claro, de sempre diagnosticar qualquer coisa e ter uma vida mais normal possível dentro dessa situação, não é mesmo? O importante é que ela se tornou uma voz muito forte e também muito importante nos dias de hoje quando você é, de qualquer forma, um pouco diferente. E a gente sabe que tem um lado da sociedade que, embora busque padrões, a gente sabe que não somos todos iguais. E não é só uma questão física e estética não, viu família? A gente tá falando de uma questão interna mesmo. Então, parabéns pro trabalho aí da Dandara. Febre reumática Outro jovem a sofrer com condições raras e ter que passar por um tratamento intensivo com exames, internações e diversos remédios pra aliviar suas dores é o Everton da Silva, conhecido como Wesilva. Através das suas redes sociais, ele postou vídeos ali da sua rotina e seu acompanhamento enquanto seguia no processo da internação. Ao dar entrada no hospital, o Wesof com febres constantes e dores no corpo. Mas, quando internou, os exames apontaram outro diagnóstico, a febre reumática. Ser um caso não tão raro, mas de difícil evolução. A febre reumática inicia a partir de uma infecção na garganta, causada por uma bactéria, dando início ao quadro inflamatório provocado por essa bactéria. Ser uma doença que pode afetar articulações, ela ainda pode trazer graves pioras no coração, cérebro e pele, se não diagnosticada e tratada de maneira adequada. No caso do jovem We, seu tratamento para combater a doença consiste em usos diários de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Isso para combater os principais sintomas, que são a febre, edema e dores intensos nas articulações, que podem até impossibilitar a locomoção do paciente. Seu tratamento é de extrema importância, para que a infecção não evolua e afete o coração do paciente diagnosticado com a febre reumática. É algo muito raro, definitivamente, né meus queridos? Não é todo dia que a gente vê algo do tipo assim, bom, nenhum desses tópicos, né? Vale salientar. Mas é interessante, ao mesmo tempo, a gente saber que isso existe, porque a gente consegue olhar de uma forma diferente para quão vasto é o mundo, né? Tanto para coisas positivas, quanto para outras que nem tanto, nem são tanto assim, né? Rádio de Autoajuda Ítalo e Hayen são dois cearenses pais de duas pequenas moças. Sua filha mais velha, Agatha, é portadora de uma doença rara chamada de distrofia muscular congênita, ou DCM. Essa doença se manifesta logo nos primeiros anos de vida da criança, e é causada por uma deficiência da proteína merosina no organismo, causa a fraqueza, além de atrofia no músculo esquelético da criança, acarretando em diversos problemas físicos, na composição da estrutura corporal ali. No caso de Agatha, quando diagnosticada, seus pais foram pegos de surpresa, e encontraram dificuldades para descobrir informações, depoimento e até tratamento para melhora de vida ali da pequena Agatha. Foi a partir daí que tiveram a nobre e feliz ideia de criar uma rádio web, isso para ajudar outros pais e pessoas que sofressem da mesma rara condição. Seram conhecidos e até mesmo recebendo uma homenagem da Câmara Municipal de Fortaleza, os pais de Agatha dão total engajamento para a rádio web Ami Os Raros, com participações especiais e depoimentos de outras pessoas que foram diagnosticadas com essa condição. Ítalo e Hayen buscam levar conhecimento e ajudar outras famílias que necessitam desse apoio, oferecendo engajamento e auxílio através das suas redes sociais. Incrível, né? A vida da jovem publicitária, Cláudia Fontana, sofreu altos e baixos para chegar aonde ela chegou. Portadora de uma doença rara na sua infância, Cláudia passou por diversos procedimentos cirúrgicos, sofreu três AVCs até sua fase adulta e foi internada quando criança com apenas 1% de chances de vida. Mas, felizmente, foi mais forte que tudo para vencer os obstáculos. Diagnosticada com a doença da púrpura trombocitopênica idiopática quando criança, Carla sofreu com diversas manchas e dores por todo o corpo, principalmente em seus dedos das mãos e pés, com maior intensidade no lado esquerdo do seu corpo. Realizou diversos exames, passou por tratamentos rigorosos, cirurgias delicadas e teve que fazer fisioterapia por longos anos para sua recuperação da mobilidade corporal ali. Mas tudo em busca de uma melhoria em sua qualidade de vida, é claro. Atualmente formada em publicidade, Cláudia postou um vídeo no TikTok contando sobre sua história de vida e rapidamente viralizou. Contando com mais de 5 milhões de visualizações, a gaúcha ainda tem como objetivo tornar-se uma influenciadora digital, para ajudar a relatar depoimentos sobre sua própria luta de vida. Afim, claro, de incentivar outras pessoas que estejam passando por algo tão complicado ou até mais complicado, né? Independente do terror de complicação, o importante é incentivar as pessoas a continuarem lutando. Invasão inesperada Hanna Viveretti postou em sua conta no TikTok um vídeo onde ela dançava tranquilamente e alegremente também, quando de repente percebeu a invasão de um homem, até então desconhecido, pela porta do seu quarto. Assustada, mesmo que tendo gravado alguns segundos do rapaz, Hanna desligou o vídeo logo após e postou nas suas redes sociais. Conseguindo mais de 30 milhões de visualizações, a jovem deu parte do homem para a polícia, visto que esse, capturado pelas imagens, era o seu vizinho de apartamento. Nos depoimentos apresentados por ambos, o rapaz, de nome não identificado, dizia ter sido convidado pela jovem para comparecer até o apartamento dela. Em contrapartida, Hanna negou o relato do homem e fez um alerta para outras mulheres não sofrerem nenhum tipo de perseguição ou ameaça de outros homens, numa forma, claro, de conscientizar mais pessoas de que aquela atitude não era correta e era uma total falta de respeito para a mulher, que pouco tempo depois chegou a mudar de apartamento com seu filho para ficar longe daquela situação. Sinal de alerta Uma jovem ganhou uma grande notoriedade nas redes sociais logo após postar um vídeo em sua conta pessoal e receber alerta de outras pessoas que visualizaram o conteúdo. Hallie West, moradora dos Estados Unidos, contou sua história através de mídias sociais. Ela relata que ao sair do shopping e ir para o estacionamento em busca do seu carro, um homem a seguiu. Embora não tivesse trocado conversa e sem conhecer o rapaz, Hallie foi seguida até o seu carro, aonde o homem a convidava para entrar dentro do veículo, visto que o automóvel era da moça mesmo. Ao entrar dentro do seu próprio carro, a jovem gravou um vídeo mostrando que havia uma garrafa plástica em cima do capô do seu carro, deixada pelo homem que a perseguiu. Em sua conta, na rede social, diversos outros usuários comentaram que aquilo era perigoso, ser uma tática usada por traficantes ou sequestradores que raptavam outras mulheres e levavam para lugares desconhecidos. O vídeo viralizou e acendeu um alerta para outras mulheres para estarem muito atentas a qualquer situação parecida com essa. Óbvio que tem que ter olhos em tudo quanto é situação, a gente só tem dois, mas o final das contas é, a gente tem que prestar muita atenção em tudo que acontece. Queimadura grave que gera preocupação Era para ser só um dia de passeio da escola, mas uma criança de 4 anos deu entrada num hospital em Manchester, no Reino Unido. Tudo aconteceu numa tarde de sábado no Parque Long Sight, localizado no Reino Unido. A criança brincava com seus amigos de escola até acidentalmente tocar numa planta, que até então não oferecia nenhum tipo de perigo. Tendo que imediatamente ir ao hospital, a criança que não teve o seu nome divulgado sofreu queimaduras de segundo grau nas mãos, criando bolhas enormes e com bastante líquido em seu interior. A planta em questão é uma hogweed gigante, uma enorme árvore e também uma das plantas mais venenosas localizadas na região. Qualquer contato mínimo que seja, já é capaz de causar os ferimentos graves na pele de qualquer ser humano. Olha só esse outro exemplo, é uma bolha gigantesca mesmo, né? Atingindo quase 7 metros de altura, com caules verdes e manchas roxas, além de apresentar pelinhos em sua extensão, a hogweed é altamente perigosa, gerando um apelo de que devemos tomar cuidado com esse tipo de planta. E caso haja o contato da pele com as suas folhas, ou caule ali, né? Deve-se buscar ajuda imediatamente. Bom família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!